Tá, não, pelo amor de... Nossa, que putanheiro o Igor... Ah, não, é o Igor, eu desliguei, Igor, desculpa, era você, eu posso, eu posso lhe dar você. Eu atendo você, vamos lá, liga de novo. Cadê você? Alô, Igor? Peraí. Não, não, não foi, não foi, não foi. Espera aí. Ok, agora é você. Conta aí. Agora eu tô bem porque eu sei que você vai falar pra mim enquanto eu estiver cansado. E você responde as perguntas sexuais. Ô, velho, só fala uma coisa pra mim, você acha que eu tenho razão quando eu falo que eu quero proteger a família? Jorlan. Porra, claro, Big, tá louco, tá maluco. Pô, a família é um caralho. É, irmão, o mundo tá muito louco, Big, o mundo tá muito louco. Tá maluco, hoje em dia é mulherzinha, porra. Cria o clube em frente, bota a foda xereca lá, bota o cacilinho. Meu velho do céu, olha só. Renan chegou aqui, ó. Ah, não, não dá. Bolado demais, hein, Igor? Ele já pula um SEO aqui. Ô, Igor, me atende de vídeo aqui, é bem mais da hora, velho. É, atende aí, atende aí. Atende aí. Vou ligar, vou ligar. É, eu não sei ligar, liga pra mim, man. É o rei Fizik. Você não sabe ligar, Igor? Vou ligar pra tu, man. Desliga aí, desliga aí. Aguenta aí, man. Mano, esse moleque... Não tem problema, velho. Nossa, velho, eu só vou passar mal aqui. Olha a minha filhinha. Que o Igor que tá no podcast, tá bom. Ah, é, verdade. Ah, é. Vamos ver se ele atende. Olha a minha filhinha. Ah, ela tá te assistindo, que da hora, velho. Ah, Zodelli. Um lado beijo pra Lara. Te amo muito, meu amor. Te amo mais do que minha vida. E meu coração é seu. Ih, não atende agora? Aê! Você cortou o cabelo? Cara, você tá agora com um cara de... Nossa, ele tá foda. Tá delinquente, delinquente total. Olha lá. Foi sua avó, curtou? Oi? Foi sua avó, curtou? Nossa, minha avó ficou cortar meu cabelo. Ela arranca a minha orelha, pô. Vai, tá entendendo? Tadinha. Ela toma climbuterol pra secar? Ela toma climbuterol pra secar? Eu não lembro ela do dia. Ela veio me entregar algum negócio. Eu falei, tá tomando climbuterol? Tadinha. Tadinha. Ô, Sardinha. Conta um pouquinho mais dessa história aí do Nudes aí, Sardinha. Cara, eu não posso falar isso. Olha, aqui na frente do meu pai. Verdade. Na frente da minha mãe. Da foto que apareceu do meu pilau, velho. Foi uma foto que o Will pediu pra eu mandar pra ele. Ele veio colocar de capa de um vídeo e acabou vazando. Puta que pariu. Capa de um vídeo, velho. Olha onde o cara vai. Puta que pariu. Puta que pariu. Olha, velho. Se eu precisar acabar agora, eu tava mandando um beijo lá. Olha lá. Um abraço pro Erickson também, lá no fundo. Salve. Então vazou, vazou? Ô, Sardinha. Vazou, querido. Infelizmente vazou. Nossa. E os Nudes que você tá recebendo aí? Conta. Tem base, não tem base. Direto, velho. Tudo agora vem pra vestir. Vem a porra toda mandar pra mim. Foto pelado. Foto no cu aberto. A porra toda. Eu recebo mesmo. Eu curto. Eu mando coraçãozinho. Eu mando coração pra mulher. Eu mando coração pra homem. Eu mando coração pra polícia civil. Polícia militar. Que coisa. Polícia mineral. Polícia. Polícia mineral. Polícia. Ai, meu Deus. Polícia federal. Polícia mineral. Polícia mineral. Ô, Igor. Falaram pra você imitar o Muse falando de putaria com sardinha. Sardinha, você gosta de fazer sexo naquela posição do coqueiro? Qual que é a posição do coqueiro, velho? A posição do coqueiro é que a mulher fica em cima de você, de frente pra você, e você fica com as mãos no coquinho dela, assim. Eu não consigo responder. Eu tô com as mãos no coqueiro, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Sem base. Ô, sardinha, conta aquela história lá, quando você ia no puteiro lá, tocar um tecladinho. Conta lá, sardinha. Me xiga, me xiga. Eu tava no puteiro com meus pais, meus pais, minha mãe arrumadinha, uma gracinha, vestido longo. Meu pai, inclusive, meu pai, inclusive, foi quem construiu o puteiro, tá? Aí, depois, mandei ela em casa, construiu o puteiro, fiz o puteiro todo, a gente tocava, as mulherzinhas dava até um ônibus. Depois, eu tava tocando, né? É aqui. Hoje em dia, hoje em dia, se eu for no puteiro, não arrumo nada, velho. Eu tô só o puro creme no milho. Olha só, velho. Não é possível. Mano, é igualzinho, velho. Velho, velho, velho. Meu Deus, velho, velho, velho. Ele pega meus trejeitos, cara. Não dá, não dá, velho. Puta que pariu, Igor. Pelo amor de Deus. Ó, pra quem não sabe, era pro Igor tá aqui com a gente. Eu tinha combinado com o Igor, inclusive. Só que foi muito rápido. O sardinha me ligou, falou, vou fazer um negócio pra integral médica, consigo ir. Deu certo, no fim. Deu. Mas o Igor tá aqui conosco, nos nossos corações. Obrigado, velho. Você é zica. Obrigado, velho. Deus abençoe. Parabéns. Agora, mais verdade de novo, né, Dio? Eu já falei algumas coisas pra ele. Eu já falei pra você que você tem talento porque você tem o time pra comédia, né? Mas não é só isso. Você tem um lance de que você é muito verdadeiro e a gente sabe disso. Dá pra perceber a hora inteira. Então, se você gosta de tal coisa, você fala. Se você não gosta, você também fala. E aí você descobre. São trejeitos muito importantes. Porque você descobre em cinco segundos como é que a pessoa faz. É esquisito, velho. Não, isso mais bizarro foi... É muita coisa. Eu falei, eu imito o rei. Aí ele, puta, eu não sei. Tipo, eu não convivo muito com ele. Aí eles ficaram na casa, junto. Mano, em dois dias, ele tava bem. Fala com o passado, né? Com o passado. Mano, que coisa louca, velho. Que bizarro, velho. Não, é muito, muito talento. Irmão, obrigado aí. Top demais ter você aqui com a gente sempre. Principalmente eu e você junto. Que a gente passa os trotes do mestre Sardinha, né? Tadinho. O Fabrizio foi o último avanço. Ó, a gente vai ligar pro Fabrizio agora. Vamos ver se ele atende, velho. Eu vou ligar agora, ao vivo. Vamos ver, velho. Ele vai me xingar, velho. Mas eu vou pedir desculpa ao vivo aqui pra ele. Ai, Deus. Tamo junto, igual. Fica com Deus. Valeu, irmão. Beijo pra vocês aí. Amo vocês. É nóis. Tamo junto, hein? Boa noite aí. Tamo junto. Beijão. Tchau, meu querido. Fica com Deus. Cara demais a conta. Cara demais. Você é fora da casinha. Nossa.